Oi gente, meu nome é Simone, eu tenho 40 anos e eu trabalho, eu venho do modo evangélica e eu gosto muito, muito, muito de assistir os vídeos do YouTube. E eu resolvi então criar o meu canal, porque eu assisto muito os vídeos de rotina, os blogs, de rotina diária, de dia a dia mesmo, coisas assim de casa, receitas, e eu resolvi criar o meu próprio canal por causa disso, porque eu acho muito interessante você compartilhar o seu dia a dia com as pessoas, as suas receitas, assim, coisas mesmo do dia a dia, de dona de casa. E também porque quando eu me sinto desmotivada, eu gosto de assistir, porque você assistindo, você fica motivada a fazer as suas coisas, a fazer a sua comida, então eu acho que é uma motivação, né? Então eu espero também que os vídeos que eu vou postar também sirvam de motivação para as pessoas. E esse é o primeiro vídeo que eu tô colocando de apresentação e espero, né, que vocês gostem do que eu vou apresentar aqui no canal e conto com vocês pra fazer parte da nossa família, que eu espero que cresça bastante, tá bom? Obrigada, beijos! Oi, gente! Hoje é mais um dia daqueles de faxina, hoje eu tenho que dar uma arrumada aqui no meu quarto, tirar pó de tudo e eu tenho que lavar os banheiros. E eu vou filmar aqui um pouquinho pra vocês, pra vocês verem um pouquinho dessa rotina de hoje, tá bom? Então eu vou começar aqui arrumando a cama, que tá numa paderna ainda, do jeito que eu levantei, e aí depois daqui eu já vou pro meu banheiro lavar, tá bom? Então vamos lá! E aí Então vamos lá! Eu vou começar aqui lavando box, tá bem sujo, acho que aí na filmagem não vai dar pra ver, mas tá bem sujo aqui essa parte aqui, ó. E aqui, nesse vidrinho, eu tenho aqui a mesma medida de água, vinagre de álcool e álcool. Água, álcool e vinagre de álcool. E coloquei três colheres, mais ou menos, de sopa de sabão líquido. O que eu usei aqui foi o ouro, mas você pode colocar qualquer outro, se você não tiver o sabão líquido, você pode colocar o detergente também que funciona, tá? E eu gosto de lavar o box com essa misturinha porque eu acho que fica mais limpo. E aí aqui também eu tenho, ó, eu tenho o cifre, eu tenho o detergente, eu tenho o tiranino, que eu gosto de dar uma espirradinha ali, né, no cantinho. E aqui eu tenho aquele produto, aquele produto que é importado, que eu acho que é Amway, acho que é assim que fala, não tenho certeza. Que é o multiuso, que você compra numa revista, e aí você coloca, mistura o produto com água e aí você faz o multiuso. E eu gosto desse aqui também porque ele também ajuda a tirar um pouco da gordura. E aí eu vou começar aqui pelo box, vou lavar, né, dentro do box. E depois eu vou vir aqui lavando aqui o vaso, esfregar tudo, esfregar aqui a pilha. E depois eu vou jogar água ali na banheira que tá toda empoeirada, porque mesmo que não use junto a pó, tudo tem que limpar, né, não adianta. Então vamos lá, vou começar aqui. Ah, e claro também, né, candida e sabão em pó, que não pode faltar, de jeito nenhum. E eu gosto de unar um monte mesmo, porque é branco, então não tem como, né. Então, tá lá. E aqui só tem um pouco de água. Eu vou usar pra tá molhando a esponja. Eu vou espirrar isso aqui. Um pouquinho de detergente também. E aí 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 Por exemplo E aí 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 Estou muito na reforma, então, agora a gente está esperando um pouquinho, né? Tomar um fôlego. Mas o ralo linear, ele é muito bom. Desde que você mantenha ele sempre limpinho, tá? Mas acho que tudo na vida, né? Tudo na vida é assim. Agora eu vou lavar parte daqui do vaso. E aqui da alicândida. Que é o que limpa mesmo, né? Não tem jeito. E aqui da alicândida. E aqui da alicândida. Olha só, vocês que têm pedra branca, não joga candida nem cloro. Daqui para o tempo vai amarelar. O melhor é você lavar só com si mesmo. E aqui da alicândida. E aqui da alicândida. E aqui da alicândida. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal